Dentro da economia e indo para a Europa, para um papo que a gente estava tendo aqui antes de começar a gravação, a Europa está em um terreno horrível. O Reino Unido tem um déficit público elevado, uma dívida pública elevada que já ultrapassa 100% do PIB. O déficit lá está em torno de perto de 5%. A França com um déficit de 8%, com também dívida pública já batendo o PIB. Mas o grande problema é o motor da Europa. A Alemanha não tem um déficit público muito elevado, a dívida pública relativamente controlada, mas os alemães estão sofrendo depois de algumas decisões que eu reputo desastrosas, como da Angela Merkel ter acabado com a alternativa com a energia nuclear, ter ido buscar energia barata nos russos, petróleo e gás, e depois o Olaf Scholz resolve acabar com isso tudo, sem ter uma alternativa. O resultado está aí. A indústria começou lá na siderurgia e na metalurgia, e isso se espalhou para todo o sistema econômico. Provavelmente a Alemanha entra em recessão esse ano, se não entrar ela vai estar estagnada, e talvez, se não nesse trimestre, no próximo trimestre. A pergunta é, como você vê essa Alemanha problemática com crise social, crise econômica, e num governo extremamente frágil? E se você puder depois espalhar para o resto da Europa, eu agradeceria. É a mesma coisa que aconteceu na Argentina, e outras circunstâncias. Cabral, vou colocar nas prateleiras certas, vou começar pela Alemanha, que é o seguinte, é a maior economia da Europa Ocidental, a maior economia da zona do euro, você usou um adjetivo perfeito, o motor, a roda motriz da economia da Europa Ocidental, e passou o Japão como a segunda maior economia do mundo. A Alemanha só perde hoje para os Estados Unidos, perdão, terceira maior economia do mundo, passando o Japão, que coloca o Japão na quarta economia do mundo, então só perde para Estados Unidos e China nessa ordem. Agora, é o seguinte, com um impacto industrial gigantesco, qualquer pátio industrial precisa de energia. Havia uma opção do desligamento das usinas nucleares, a França, por exemplo, que daqui a pouco eu chego na França, já começa a religar as suas usinas nucleares, a França tem o maior pátio de usinas nucleares da Europa, estava tudo certo, né? A gente falou no nosso último papo aí, do sobrenatural de Almeida e o imponderável de Souza, que são os personagens criados pelo Nelson Rodrigues, para dizer que a gente às vezes é atropelado pelo acaso. Então a Angela Merkel teve depois uma decisão política muito criticada, mas quando ela sai, ela sai muito aplaudida do governo alemão, que foi o seguinte, não adianta a gente tratar a Rússia e a Rússia de Vladimir Putin como um cão raivoso que a gente tranca para fora de casa. Não é isso que a gente tem que fazer. Vamos trazer ele para perto da mesa do jantar. E aí, o que aconteceu? A Alemanha foi mordida pelo cão raivoso, que ela achava que ia ficar ali muito comportadamente à beira da mesa de jantar. Então, sem ou com uma escala muito menor do fornecimento de energia, por causa do desligamento ou da desativação das usinas nucleares, e principalmente pelo corte do Nord Stream, que era o gasoduto, o óleoduto, que vinha direto da Rússia para a Alemanha. Ou seja, as duas pernas da fortíssima indústria alemã foram quebradas quase que de uma vez só. E tem uma outra coisa, que é uma escala menor para nós, principalmente nós três que estamos falando no eixo Rio-São Paulo, nós estamos aqui no Sudeste. Quando a gente fala de Europa, a gente não pode esquecer que a energia também é fundamental para a calefação, que não é só um conforto doméstico, é a sobrevivência de pessoas que moram em um ambiente que no inverno chega a dezenas de graus abaixo de zero. Então, isso é uma enorme bola de neve, perdão pelo trocadilho. E quando a gente vier falar aí do conflito Rússia-Ucrânia, não podemos perder isso no nosso radar, que enquanto está esquentando aqui para nós no Hemisfério Sul, porque nós estamos nos aproximando do verão, lá está esfriando, porque eles estão se aproximando do inverno. E a falta de energia na Ucrânia também vai ser devastadora para muita gente. Mas, ficando na Alemanha, houve ali uma aliança entre Olaf Scholz e Joe Biden. Em algum momento, numa conversa não publicada, vamos criar aqui uma situação imagética, Cabral e Farinazo, que deve ter sido uma ligação de um telefone entre o Biden e o Olaf Scholz. O Biden falando, Scholz, vem comigo, vamos fechar as portas para o Vladimir Putin, e vamos tentar enforcá-lo com restrições econômicas. Só que o Putin, ele sabia disso. Ele se preparou, ele teve um enorme colchão ali para saber da gritaria que seria do Ocidente e, obviamente, as restrições, os embargos e tudo mais. Ele se acolchoou para isso tudo e o resto do mundo, a parte rica, né, o Ocidente da América do Norte e a Europa Ocidental, começaram a ficar desguarnecidos. Eu estava falando dessa ligação telefônica, o Biden para o Scholz, vem comigo, Scholz, vai faltar energia, mas a gente dá um jeito, nem que eu tenha que fornecer para você gás aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um enorme fornecedor de gás, um enorme produtor de gás, só que essa transição, quando você não tem um gasoduto, ela é cara, complicada e perigosa. Você tem que extrair o gás, apertá-lo, jogá-lo numa pressão muito grande para ele ficar liquefeito, você muda o estado da matéria, transforma ele em líquido, põe em navios, porque é mais fácil transportar por líquido, chega lá e tem que desfazer o processo. Sempre que se coloca em etapas a mais, o processo fica mais caro. E nesse caso, desse tipo de transporte instável, o frete é muito caro, porque a seguradora cobra muito. Então, se formou o caos. Agora, o seguinte, tem uma boia de salvação, ou como eu gosto de falar, na enchente, até graveto vira boia. Nesse caso da Europa, são os nórdicos, que a Finlândia, a Noruega, a Noruega, enorme produtora de hidrocarbonetos, tem que fazer a ligação com a Alemanha, que ainda não existe. Tem outros caminhos aí que tem que passar, quer dizer, existe, mas não é tão eficiente quanto era a ligação Rússia para a Alemanha. Irresumidamente, Cabral, que você me perguntou a situação da Alemanha, vai ficar complicado daqui para frente. E como nós estamos falando da maior economia da zona do euro, da Europa Ocidental, isso vai acabar refletindo nos vizinhos. Nas teorias de relações internacionais, a gente tem uma anedota que diz, quando os Estados Unidos pegam uma gripe, o resto do mundo sente os efeitos de uma pneumonia. Pega essa frase e aplica ali no microcosmo da União Europeia. Serve para a Alemanha. Então, muitos outros países dependem da tecnologia que vem da Alemanha. E se eles começarem a restringir ou diminuir a produção industrial, vai gerar uma cadeia de desemprego e, em certa medida, um desabastecimento. A França também está longe de estar no seu melhor momento econômico, mas a sua pergunta começava pelo Reino Unido, que aí está em outra prateleira, Cabral. Porque é o seguinte, hoje, o Banco da Inglaterra, que faz, às vezes, do Banco Central do Reino Unido, o Banco da Inglaterra, é muito mais antigo do que a necessidade de uma unidade monetária. Então, o Banco da Inglaterra acabou herdando a função de ser Banco Central do Reino Unido. O Banco da Inglaterra, na função de Banco Central do Reino Unido, em 2015, já tinha falado, tudo bem, funções da democracia. Vocês querem fazer a consulta do Brexit? Vocês querem correr o risco de perguntar à população se eles querem sair da União Europeia e fazermos todo um respeito à democracia? Se essa decisão for adiante, se a resposta for positiva, atenção para quatro elementos. Isso, o Banco da Inglaterra avisou em 2014, 2015, reforçou em 2016, quando nós tivemos a votação do Brexit. Vai haver perda de poder da Libra esterlina, vai haver queda no padrão de consumo, principalmente das classes média e classe média baixa, aumento da inflação, aumento da taxa de juros e, consequentemente, uma quinta, uma quinta consequência ligada a essas quatro, que vai ser uma possibilidade de aumento no desemprego. O Banco da Inglaterra hoje está com a planilha falando, check, 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 e eu avisei, está lá atrás, eu avisei. Ah, mas a gente escolheu sair, beleza. Agora sim, as conversas de bastidor em Bruxelas, capital da União Europeia, é, oi, tudo bem, União Europeia, sabe nós aqui do Reino Unido? Será que dá para voltar? Não sei, porque nunca aconteceu isso antes. Alguém que ajudou a formar a União Europeia, pediu para sair, agora vai pedir para voltar, não é tão simples. Mas o Reino Unido, com o agravamento da falta de energia da Europa Ocidental, ainda tem o problema das consequências do Brexit, que foram agravadas pelos dois elementos que impactaram o resto do mundo. A Covid-19 em 2020, 2021, vai finalzinho de 2022, e a guerra na Ucrânia, né? Aí, nós vamos chegar num terceiro grande elemento dessa globalização, que é a guerra Israel-Irã, dessa suposta resposta que Israel vai dar ao Irã depois dos disparos de 180 ou quase 200 mísseis da semana passada. Vai haver retaliação. Israel não vai deixar isso barato. Agora, aonde vão cair esses mísseis? Isso vai atrapalhar o fluxo de petróleo no mundo? Se acontecer isso, de novo, Cabral, a gente vai ver o chamado efeito dominó. Você empurra uma peça lá na ponta, vem derrubando todas as outras, até a última na fileira, que não tem nada a ver com a primeira, vai cair também. Concordo com você, Favale. Hoje, o preço do petróleo está... Ele foi a 80, e agora está 77. Hoje ainda não vi a cotação, mas deve subir um pouquinho. o preço do petróleo